Vou falar um pouco sobre o Sandro Tadeu. Eu acho que o, eu diria que o enterro do Sandro no Jornal da Tribuna, ele começa quando ele soltou uma nota na coluna, criticando uma ex-colega. A sua função de informar, eu acho que ele começou a ser enterrado, porque as ações para pressioná-lo, ou para pressionar o jornal para que o demitissem, não foram poucas. E eu tive informações, algumas informações sobre isso. Antes de ler meus trabalhos, eu quero desejar um voto profundo, pesar à família do jornalista Sandro Tadeu. Não fiz um voto profundo, pesar, mas aproveitando o meu momento aqui, então, desejo a família enlutada, que realmente, somente Deus nessa hora, para confortar o coração dos entes queridos.